Fala, moçada! Olha, ele aí de volta para o encontro, para a aula número 9 do sexto ano, o professor Lauren ensina a área. Gente, tema ainda é aquele tema do chamado valor desconhecido, valor desconhecido. Então vejamos aí, nós vimos nas aulas anteriores o quê? Como escrever as expressões em forma de linguagem matemática, tá ok? Só que o tema de hoje vai ser um pouco diferente. Nós faremos o processo contrário, né? Na aula passada você tinha, por exemplo, frases, né? Um número mais um outro número, resultando em um certo valor, que você poderia, dessa frase, escrever em linguagem matemática. Beleza! Só que para a aula de hoje vai ser o contrário. Eu vou propor para vocês algumas linguagens matemáticas. Nós temos que fazer o processo contrário, ou seja, escrever isso, né? Escrever qual é o significado de cada linguagem matemática. Esse é o tema de hoje. Então vamos ali para a tela, tá aí. Nós temos então o tema de hoje, chamado então de um significado de uma expressão algébrica. Então, ou seja, quando você fala em expressão algébrica, é aquela linguagem matemática, tá? Aquela linguagem matemática eu chamo de expressão algébrica, álgebra, né? As letras, os x's, os y's que você vai ter então nas linguagens matemáticas, né? Então vamos aqui na tela, observando o seguinte. Foi passado para vocês, em um encontro anterior, essa seguinte situação aqui, ó. O número mais o seu dobro, ele resulta, por exemplo, em nove. Então o que você aprendeu a fazer? Você conseguiu transformar essa frase, né? Numa linguagem matemática, numa linguagem algébrica, ou melhor, numa expressão algébrica, né? Então vejamos aqui, ó. Eu vou agora nessa questão, só para a gente dar uma variada, né? Eu vou chamar então essa variável desse nosso exemplo de uma outra letra, tá? Então essa variável que geralmente o Lawrence tem o costume de chamar de x, né? Vou chamar, por exemplo, essa variável de uma outra letrinha. Por exemplo, a letra z. É bacana que você tenha, pessoal, né? Esse desapego com a letra, porque quando você faz com muito x, só x, 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 vai que parece um problema, e lá, por exemplo, você tem uma letra z, uma letra a. É um comentário que você acha que vai ser engraçado, mas muita gente se perde, né? Então quando você troca a letra, trocou a variável, parece-me que fica tudo diferente, mas não é, gente. O que importa é o quê? É a frase escondida, né? Atrás dessa letra, né? Porque você pode colocar a letra no lugar dela um quadrado, como fazia nos anos ou nas aulas anteriores, né? Você pode botar um traço, um traço, mas vamos mudar essa variável. Chama de variável z. Um número mais o seu dobro resulta em 9. Então vejamos, se essa variável é z, então vai ficar assim, ó, um número z. Mais, por exemplo, aqui você vai ter no texto, mais o seu dobro, né? Então o seu dobro, lembre-se, que é multiplicado por 2, que ele vai resultar. Resultar é como se fosse um igual, né? Igual ao valor de 9. Então aqui você conseguiu, naquele texto, transformar o quê? Numa linguagem matemática, tá? Isso aqui é a chamada, então, de linguagem matemática ou uma expressão algébrica. Só que veja, o que eu quero pra aula de hoje é o contrário. É o contrário. Que eu forneça pra vocês, por exemplo, uma linguagem matemática, nós temos que escrever isso aí, tá? Escrever essa frase, né? Então, se você observar essa frase aqui, ó, um número mais o dobro de um número equivalente a 9. Então vamos fazer o contrário. Se foi fornecido uma linguagem matemática, a escrita dele seria assim, ó. Seria, por exemplo, um número, né? Esse número que eu tenho, por exemplo, aqui é o z, né? Você pode falar de mais ou, por exemplo, acrescido. Nós podemos mudar um pouco a frase, mas o que importa é a essência da questão. Então, por exemplo, mais um número mais o seu dobro, né? Aqui, ó, o número mais o seu dobro, ele vai ser igual ou equivale. É a mesma coisa, né? O igual é equivale. Ou é igual, tá aqui, ó. Ele é igual, né? Por exemplo, a 9. Tá aí. Você fez, então, essa relação. Eu tenho, então, a linguagem matemática e fizemos, por exemplo, agora essa escrita. Número mais o seu dobro é equivalente ao valor de 9. Então, essa vai ser a nossa atividade de hoje. Essas transformações, tá? Algébrica pra frase, né? Ora, um tempo atrás nós tínhamos uma frase pra algébrico, hoje você vai ter essa interpretação contrária. Beleza? Então, vamos lá pra tela pra gente fazer, então, essas escritas. Então, vejamos aqui, ó. Nós temos, por exemplo, na atividade, é lá do livro da página 96. Ele fala o seguinte, reescreva em linguagem comum, tá? Então, veja que ele falou em linguagem comum. Nós tínhamos a linguagem matemática. A matemática, aquela algébrica, com X, com Y, com Z, né? Só que agora ele quer o contrário. Ele tem, por exemplo, uma linguagem matemática, com, por exemplo, com X. Todas aqui, no caso da tela, nós temos, por exemplo, com X, né? Mas ele quer que você escreva aqui, ó. Reescreva em linguagem comum. A linguagem comum é por extenso, como fizemos, por exemplo, ali, né? E as sentenças escritas em linguagem matemática. Então, é o processo contrário. Ele te dá, por exemplo, uma linguagem matemática e te pede assim, ó. Vamos agora encontrar, por exemplo, essa linguagem em formato de linguagem comum, né? Então, vejamos ali, ó. Eu vou escrever aqui no nosso quadro qual é, então, a linguagem matemática para a gente discutir, né? Então, exercício número 3 aqui, ó. Fala minha. Põe aqui, ó. Exercício número 3, nós temos, então, o item A. O item A. Então, o item A fala assim, ó. X sobre 3. X dividido por 3. Até legal quando você faz a cópia. Quando você faz a cópia, que você vai meio que já tendo uma ideia de como é que seria essa linguagem no formato comum, né? Então, ó. X sobre 3. X sobre 3 mais o número 5 é equivalente ao número 21, né? É equivalente ao valor de 21. Então, a escrita é. Eu comecei escrevendo o X sobre 3. Ó. X sobre 3. Observem. X, que é o número, né? Agora, sobre 3 é dividido por 3, né? Só que você não fala assim, o número dividido por 3. Você fala a terça parte. Quando você tem lá uma barrinha de chocolate e divide em 3 partes, você não fala assim, olha, essa terça parte vai pro meu pai, né? Essa outra terça parte pra minha mãe e essa outra terça parte que restou bem pra mim. Então, ó. Terça parte. Dividido por 3, terça parte, né? Não tá errado você falar assim, ah, um número dividido por 3, mas numa linguagem mais técnica, matemática, você fala, então, em terça parte, né? Então, aqui, ó. A escrita dessa primeira frase aqui, ó, é a seguinte, ó. A terça parte, ó, a terça parte de um número, a terça parte de um número, escrito x sobre 3, né? Agora, mais 5, o acrescido de 5, escreva assim, ó, mais o número 5, mais o 5, equivale ou é igual, né? Tanto faz aqui, ó, é igual ao número 21, né? É igual, por exemplo, ao número 21. Tá aí. Nós fizemos, então, esse processo contrário. Linguagem matemática pra chamada linguagem comum, né? A linguagem comum. Na próxima escrita, nós temos o seguinte, na letra B, agora, por exemplo, com a próxima expressão algébrica, nós temos ali, ó, 10x menos 1 é igual a 0, né? Então, letra B, ó, 10x, quando você faz a cópia, fica meio que intuitivo, já escrever isso em linguagem comum, né? 10x menos o valor de 1 equivale a 0. Então, vamos lá. O 10x é 10 multiplicado pela variável. É 10 multiplicado, então, por, né? Pelo valor, então, do número. Então, você vai ter aqui, ó, 10 vezes x, então, um número multiplicado por 10 menos o valor de 1. Você pode pensar assim, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui você tem, então, um número, aqui, ó, um número, nesse caso, multiplicado, um número multiplicado por 10, né? Aqui, ó, por 10, um número multiplicado por 10. Opa, 10x, legal, né? Agora, menos 1. Não se fala menos 1. Quando você fala em operação de menos, você lembra de subtração. Então, você tem um número multiplicado por 10, subtraído, subtraído de 1, né? Subtraído de 1. Resulta ou é igual, que, ó, vamos fazer melhor aqui, ó, resulta, resulta, por exemplo, em 0. Tá aí. Nós fizemos, então, essa próxima escrita. Resultar, por exemplo, em 0. Número multiplicado por 10, subtraído do valor de 1, ele está resultando em quem? No valor, então, de 0. Tá ficando mais simples, né, gente? Tá ficando mais simples, né? Então, por exemplo, na letra C, você vai ter assim, ó, na letra C, nós temos, por exemplo, a seguinte situação. O valor, então, de 6x mais o 2x vai ser equivalente ao número 8, né? Então, você pode escrever o seguinte. Um número multiplicado por 6 mais um número multiplicado por 2 é igual a 8, né? Uma outra forma, o sextuplo de um número, sextuplo é multiplicado por 6 mais o dobro desse número é equivalente a 8, né? Então, o importante é o quê? Você escrever essa linguagem comum, essa forma por extenso, né? Então, por exemplo, nesse caso, você pode pensar assim, ó, ó, um número, né, um número é o X, é o X. Aqui, ó, multiplicado, então, aqui, ó, um número multiplicado por 6, né? Aqui, ó, por 6. Vou botar o 6 aqui, ó, em número, tá? Então, um número multiplicado por 6. Agora, aqui, ó, mais, mais, por exemplo, é esse mesmo número. Então, mais esse número de novo, né? Mais esse número multiplicado, ó, mais esse número multiplicado por 2. Aqui, ó, aqui é multiplicado pelo número 2. Ele vai resultar em quanto? Em 8. É igual, aqui, ó, é igual ao valor, por exemplo, de 8. Um número multiplicado por 6, mais esse número, que no caso é o X multiplicado por 2, ele vai ser igual ao valor de 8, né? Fizemos uma escrita em linguagem comum, né? Uma escrita em linguagem comum, beleza? Então, é assim que você faz quando você tem, por exemplo, as escritas de forma linguagem matemática, agora, para uma escrita numa forma, num formato comum, né? Num formato comum. Então, agora, a pergunta é o seguinte. Na questão 6, agora, do livro de vocês, página 99, está na tela para você observar comigo? A pergunta é o seguinte. O valor de Z é igual a 0. Em quais das sentenças matemática abaixo? Né? Então, veja que nós temos 4 sentenças, 4 sentenças. Ele pede o seguinte. Em qual das sentenças, agora, você vai ter, por exemplo, essa variável, essa variável, equivalente ao número 0. Essa é a pergunta da questão. Essa é a pergunta da questão, né? Então, vejamos aqui, ó. Na letra A, na letra A, para a gente agora fazer agora esse paralelo de... Temos uma linguagem matemática, nós podemos escrevê-lo em forma de linguagem comum e depois verificar se esse número, de fato, é 0 ou não, né? Então, agora, é uma atividade um pouco mais complexa para a gente agora, meio que agregar todas as informações de aulas de hoje e as aulas anteriores, né? Então, aqui, ó. No exercício número 6, nós temos o seguinte. Z menos o 3. Z menos o 3, que vai ser equivalente ao número 3, né? Primeiro passo dessa letra A, que é o que eu vou colocar para vocês, é pegar essa linguagem matemática e fazer o seguinte. Escrevam ele no formato de linguagem comum, né? Escrevendo na forma de linguagem comum, nós temos assim, ó. Eu vou, então, ditar para vocês, tá certo? Olha, o número, nesse caso, variável Z, né? O número subtraído de 3 é igual a 3. O número subtraído de 3 é igual a 3, ok? Fizemos essa interpretação mental dessa escrita comum. Só que a pergunta é o seguinte. Em quais das sentenças que estão aqui na tela para vocês, o Z, que é um número, que é uma variável, é equivalente a 0. Então, vejamos aqui, ó. Qual que é o número que subtraído de 3 vai ser equivalente a 3? Então, aí você vai ter uma retomada de conteúdo lá das aulas anteriores. Então, se você fazer o processo contrário, ó. Passar, então, aqui, ó. 3 mais 3. Se eu quero um número subtraído, você faz o processo contrário. Então, você soma. 3 mais 3 é 6. Então, o Z aqui, ó, ele vai ser equivalente, essa variável, ao número 6. 6 menos 3, de fato, resulta em 3. Esse número da letra A é o número 6. A pergunta não foi essa, tá? A pergunta foi ali, ó. Qual é o valor? O valor de Z é igual a 0? Em qual das sentenças que estão ali de forma matemática, né? Então, na letra B, vamos ao próximo caso. Letra B você tem assim, ó. Z menos 1 é igual a 0. Então, aqui, ó, Z menos o valor de 1, equivalente ao valor do 0. Então, em linguagem comum, um número subtraído de 1 é igual a 0. Um número subtraído de 1 é igual a 0, né? Então, essa é a nossa chamada escrita comum, né? Agora, pra gente pensar no número, vamos pensar lá. Então, o processo contrário de subtrair é somar. 0 mais 1 dá 1. Então, o Z vai ser equivalente ao número 1. Afinal, 1 menos 1, ele vai ser equivalente ao número 0. Equivalente ao número 0. Vamos à próxima sentença, que é a letra C. 3, Z vai ser equivalente ao número 3. 3, Z, equivalente ao número 3. Vamos à leitura dessa linguagem matemática. No seu cálculo mental, no seu pensamento mental. 3 ou triplo de um número é igual a 3. O triplo de um número é igual a 3, né? Então, aqui, o triplo é multiplicar por 3. Então, pra encontrar a resposta, você divide, né? 3 dividido por 3 é 1. Então, nós temos aqui, ó, que esse número desconhecido é equivalente a 1. 3 multiplicado por 1 é 3. De fato, resulta no valor de 3, né? E na letra D, nós temos a próxima linguagem matemática, né? 3, Z mais 3 é igual a 3. 3, Z mais 3 é igual o valor de 3. Escrita comum, o triplo de um número, o triplo de um número, mais o valor de 3, resulta em 3. O triplo de um número mais 3 é igual a 3. Então, esse número, de fato, se você observar, é o valor do 0, não é? Se você pegar o triplo de 0, dá 0. Então, nós temos que, por exemplo, 3 é equivalente ao número 3. Então, a pergunta foi, qual das sentenças abaixo você tem, por exemplo, um Z equivalente ao valor de 0? É a letra D, né? Então, nós fizemos, então, uma breve revisão, gente, de tudo que você viu o quê nas aulas anteriores? A questão da escrita comum e, além disso, as resoluções. Encontramos valores das diversas variáveis dessas linguagens matemáticas aí. Beleza? Então, nós temos atividades propostas para vocês, que está lá no livro, na página 99. Façam atividade 2 e 3. Atividade 2 e 3, que está na tela para você, então, anotar e fazer essa revisão em casa. Perfeito? Então, essa foi a aula do professor Laurence e até um próximo momento. Tchau para você, gente. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.